A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos vão até o deserto a oeste do vilarejo Muitas pessoas cairão Vou falar com esse tal pescador E irei de novo até o feitor De um jeito ou de outro A justiça será feita Muitos A CIDADE NO BRASIL Muitos Não! Minhas redes! Você destruiu meu sustento! Ninguém me fará justiça! Outro encrenqueiro! Pague pelo dano, Neb! Ou vá para a cela! Agora! Ei, o quê? Vou matar você! E deem uma ajuda aqui! Ah, vou te limpar por essa! Por favor, não é o que você pensa! Por favor! Acho que você e os soldados estão trabalhando juntos, extorquindo viajantes na estrada. Ah, e é isso que você pensa! Mas sou tão vítima quanto os mercadores! Como assim? Um ladrãozinho como você? Ladrãozinho? Não! A culpa é do feitor! Minha família é refém dele! Ele ameaçou matá-la se eu não seguisse o esquema! Sua família? Meu gato! O senhor cara peludo é minha família! A maioria paga! E os que não pagam são convencidos pelos guardas! E o feitor fica com tudo! Não quero ver você aqui outra vez! Não! 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 Não verá! Vou conseguir um gato novo! O mercador está entrando na cova do livro! Eia! A primeira hora da situation é muito chamada! Uo! longa sua esp! longa sua gente é um Francisco! Agora vai ser um Fill Hill! Ah, vou desvipar por essa. Ah, tudo chamou-se, é, Meshit. Hiá! Boa. O feitor foi longe demais. Eu fiz vista grossa porque ele me deixou em paz. Por que eles fariam isso? Ele não era uma ameaça. Esse homem foi assassinado como um aviso. Oi, amor. Oi. Oi. Uai, taca. Ah, não é demorado, não é? Não sei se que vai. Eu tentei arrumar aqui pra você e não consegui. Aí, mãe, tem um arquivo lá que se você baixar, talvez funcione. Aí, eu deixei lá no... Eu mandei pra você lá no WhatsApp. Tá, tá. Aí, dá, deixa que dá. Um beijo. Tá, te amo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não posso ficar um sentimento longe dele. 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 A relíquia, você sabia do seu poder? Não. Até você vir a minha loja com lâminas sangrentas e uma dívida. Que não foi paga. Seu Atom, procuramos por ele, um mito áureo de ordem, verdade e justiça pintado nas paredes da tumba do herege. E depois do que houve, parei para o que houve, uma pobre alma tentou evitar nossa profanação. Eu nunca soube, eu nunca soube que, enfim, eu nunca soube que eu não sei. Eu não soube que eu soube. disso. Meu coração pesa. Livre-o do peso. Quando você veio a Tebas, comecei a buscá-lo de novo e soube que alguém havia achado. Você descobriu quem está com a relíquia? Aquele conhecimento está oculto, mas ele não pertence a homens. É algo com o poder de deuses. E não vai demorar até que alguém descubra como dominar o poder por completo. E que a mão nos proteja. A trilha me levou até isto. Comprado em um antiquário na necrópole dos nobres. Diz que a relíquia era usada em um ritual de Maat. Há muito no esquecido. Fique. Estou pronta para sair desta terra maldita. O que é impossível? Isso é morto, cara. Tudo o atleta, pessoal. Posso te ajudar, viajante? Está bem, então. Tchau. Algo que eu possa te oferecer? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O reino de opressão do feitor está chegando ao fim. O que? Engole essa agora. Você os deveria ter protegido. Agora responderá aos íris. O anel do anel do anel do anel do o Síndia. Talvez, se eu pudesse entrar na outra vida dele, eu consiga devolvê-lo. Formar parede! Distraiem o inimigo! Existe o inimigo! E chatura Agora deixa o telefone. Os guardas são vigilantes aqui. Os guardas são vigilantes. 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 E conseguiu o anel do seu pai. Como um vivo pode atravessar o pós-vida? Mas isso significa muito pra mim. Eu agradeço o Vingador. Ela tá cedo. Não, ela tá cedo. Quem pediu, ganhou. E aí, eu vou ter que tentar arrumar o português. Eu acho que tá com a bomba na menina. E aí, eu vou ter que tentar arrumar o português. Eu vou ter que tentar arrumar o português. Eu vou ter que tentar arrumar o português. E aí, o quê? Uou. Vai lá, amor. Vamos arrumar o negócio aqui. Existe. Ah, então você é o antiquário de que Mert falou? Esteve pesquisando o ritual de Maat? Porra! Fale baixo! Se os homens de Atamis ouvem que ando escondendo coisas deles. Ande comigo. E por favor, tente não chamar muita atenção para si. As inscrições de Maat estão aqui, na necrópole dos nobres. Ainda não consegui revisar todas. Mas existem adoradores ruins. Você não vai arrumar um negócio aqui, né? Uma esfera. Espera. Poderiam ser descendentes de Ramses. Falando do grande faraó, eu tenho um papiro fascinante que... Talvez eu devesse ver o ritual pessoalmente. Vá com cuidado. As tombas estão cheias de homens de Atamis. Se você encontrar a esfera, eu posso vê-la? Uma relíquia deixada pelos deuses. Um tipo de achado único. Único? Quem me der. Que sua lâmina tenha a firmeza contra os inimigos, Bayek. Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Não, 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 não. O que? Tem algo por aqui! O que? E melhor me olhar. Ei! Você não vai escapar! Ah, mano. Quero tirar a mira sózinha, cara. Mostre, cara, você! Ai! Você vai sofrer com isso! Socorro! Os descendentes que Tarramit mencionou. O quê? Saco! Alguém está usando? Nada. Ei! O quê? Droga! Temos que acompanhar! Ali! Chega! Porra! O quê? Amor! 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 Vamos lá. Uma criança? A profanação não tem limites. Esse estratego de Ebu deve responder a Osiris. Vamos lá. Nefertiti? Então o poder era de verdade? Ou era só simbólico? Eles trazem à frente os descendentes de Ramsés. Mas o ritual não é para a deusa da verdade, mas dedicada a um outro deus. As plumas gêmeas de Amon. O ritual restaura Maat a tudo sob o céu. Em honra do Senhor de Tebas. E a esposa do deus ao lado? Os sacerdotes possuem a relíquia? Ela mentiu para mim desde o começo. Isidora. Ela trouxe a maldição do faraó. Tentou se justificar para mim. Faz discussão de Isidora com o do Remed. Não tem mais nada. A espinha sai mesmo, meu irmão. O pai, não vai saber como é que se usaram com o do Drone. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Um bilhão. A mãe. O mãe. O que é isso? Os padres de Amon eram muito estimados. Merge. Os ladrões de tumbas assassinaram Nitocris quando ela tentou impedi-los de saquear as tumbas. Isidora teve que enterrar sua mãe. A esfera e o legado de sua mãe foram passados para ela. Ela jurou vingá-la. Mas nunca teve meios para fazê-lo. Até agora. Então, anos depois, Merge tentou compensar o que os outros fizeram. A verdadeira maldição. Uma menina que perdeu a mãe, implorando aos deuses por vingança. A verdadeira maldição. A verdadeira maldição. A verdadeira maldição. Olhe para isso. E me diga o que você vê. Vejo você. Bem onde deixei. Suando em cima do papiro empoeirado e perdendo mais do que nos dados. Conhecimento não significa sabedoria, Bayek. Já ouviu sobre Ramses II, não? O grande faraó, pai de cem filhos. Ah. Ele é o faraó que caminha. Como sabe? Isso fala nele. O que é estranho. Pois deve ter uns mil anos. Um grande rei com a alma fragmentada. Não diz por que ele está aqui. Por vingança? Ou negócios pendentes? Como todos nós. Espere, Bayek. Deixa eu ver antes que você se mate por aí. O nome do faraó? A sombra do faraó. O ritual antigo está tudo aqui. Fascinante. Se ele for como os outros, eu sei o que fazer. Mas vou precisar do pergaminho. Claro. Mas... E meu bônus de descoberta? E se você der isso só pela bondade em seu coração? A menos que tenha perdido ele nos dados também. Leve-o como uma benção. Ah! Ki-ha te proteja, Bayek. Amor, jornadas estão em trás. O Jota... Protejam o Neb! Olhos abertos. Não vou nos emboscar. Conte comigo, irmão. Olhos abertos. O que é isso? 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 O que é isso?